Vem pra economia! E com o nosso cartão, você tem muito mais economia! Arroz Carreteiro 22,95, Feijão Malu 6,75, Ninho Lata 11,98, Brama Latão 3,69, Alcatra 29,98, Linguiça para churrasco ou de frango Aurora 13,98, Olha só, e a um leve 7,49, Homo Sanitizante 2,200, 1,600, sai por 13,80, Papel Cotton 12,98. Rede Economia, tudo pra você economizar mais! Economizar mais! Amém!